Já é hora Com meus amiguinhos De pular, de pular Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meus dentinhos, meus dentinhos Vou escovar, vou escovar Pra ficar branquinho, pra ficar branquinho E gargalhar, gargalhar Meu pijama, meu pijama Vou vestir, vou vestir Pra ficar quentinho, pra ficar quentinho E dormir, e dormir 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 Tchau.